Fala aí pessoal, a todos que acompanham meus vídeos, sejam todos bem-vindos. Hoje, 19 de agosto de 2023, como vocês podem ver aí pessoal, uma boa chuva cai nesse momento no solo do sertão nordestino, aqui a Maniutuba, Lava da Mangabeira, Ceará pessoal. Como vocês podem ver aí gente, a chuva está chegando, mas o vento é muito forte gente, o vento é muito forte, com isso tira um pouco da chuva, mas está escoando bastante na calha. Como vocês podem ver aí pessoal, olha, está caindo muita chuva na calha, vou dar uma giradinha aqui no celular gente, olha aí pessoal, para vocês verem, uma boa chuva hein gente, uma boa chuva mesmo, chuva fora de época né, porque estão praticamente em setembro e com isso pessoal, essa chuva veio para amenizar o calor né, essa chuva veio para dar uma refrescada, porque na verdade estava muito quente gente, muito quente, chuvas para as frutas tropicais né, como por exemplo, manga, caju e outros tipos de frutas. Boa gente, muito boa essa chuva de hoje, olha só pessoal, que chuva maravilhosa gente. Na verdade gente, a maniutuba choveu muito pouco durante a quadra invernosa, como o pessoal fala aqui, quadra invernosa, outro fala quadra chuvosa. Aqui em maniutuba, que pertence a lava da Mangabeira Ceará, praticamente choveu muito pouco, não chegou a 300 milímetros, onde o normal, para o inverno normal, é acima de 700 milímetros. Olha só pessoal, chuva muito boa, deixou a rua cheia d'água gente, cheia d'água, graças a Deus, chuvinha veio para amenizar o calor, porque estava sufocado demais gente. Estava muito sufocado, estava abafado, na verdade era para isso mesmo, né, porque estava quente, abafado, como eu falei logo cedo, postei um vídeo aí no canal, que a sensação térmica era praticamente de 40 graus. E está aí pessoal, graças a Deus, uma boa chuva veio para esfriar a terra do nosso sertão nordestino. Valeu pessoal, uma boa noite a todos, fica na paz, valeu.